Leve a sombra pra sua cidade, 719301 1924 Tá assombrado, é? Eu disse, ai, me dá o seu carinho Me chama de benzinho, mãe Eu tô querendo namorar, namora, namora Ai, me dá o seu carinho Me chama de benzinho, mãe Eu tô querendo te catar Te catar, te catar, para, para Te catar, te catar, mãe Te catar, te catar, para, para Te catar, te catar, mãe Te catar, te catar, te catar, te catar, te catar Te catar, te catar, mãe Te catar, te catar, mãe